Música 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 Um dia sem cura, sem te ver Basta me dar um serante Não quero nem parar E se a chuva começar Quero ver você voar Voar, voar Já volte a um olhar Quando entra tudo o som não pode parar Uma chuva de alegria pra ter esse lugar Demorou demais pra chegar até Quero ver essa galera agitar e se afundir Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa 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 Boa Boa, boa 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 Vamos lá, tudo, o sol não pode parar Uma chuva de alegria vai pra ir nesse lugar Devolou demais pra chegar até aqui Quero ver essa galera agitar e sacudir Vamos lá, tudo, o sol não pode parar Uma chuva de alegria vai pra ir nesse lugar Devolou demais pra chegar até aqui Quero ver essa galera agitar e sacudir Vamos lá, tudo, o sol não pode parar Vamos lá, professora Raquel, professora Fabiola, isso!